Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês essa linda suculenta. Muitos conhecem ela como mãe de mil. Eu particularmente conheço ela como mãe de milhares. E você aí na sua região, qual é o nome que você mais conhece ela? Conta para mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Ela tem esse nome pelo fato de carregar esses brotinhos aqui na ponta das suas folhas, olha que graça que ela é. E quando esses brotinhos caem na terra, acabam surgindo novas mudinhas. Olha quantas mudinhas novas que eu tenho em volta dessa planta mãe. Olha quanto! Ela é muito linda, muito delicada e é uma planta de fácil cultivo. Muitas pessoas têm dificuldade em cultivar suculenta. E para você que tem dificuldade em cultivar suculenta ou que nunca cultivou suculenta, eu super indico ela, porque ela é muito fácil de cultivar. O solo dela é um solo arenoso. Você tem que colocar no fundo para fazer a drenagem do vaso, argila expandida ou isopor picado. E o substrato dela, você utiliza metade areia e metade terra vegetal. É isso! E sobre a rega, você vai regar em tempos de frio a cada três dias. E em tempos de calor, um dia sim e um dia não. E o local que você vai deixar a sua planta pode ser qualquer lugar. Você pode cultivar ela na sombra, na meia sombra ou em sol pleno. A diferença é que quando você cultiva ela na sombra, você vai ter uma folha toda verde. E quando você cultiva ela em sol pleno ou em meia sombra, onde bate aquele solzinho de manhã pelo menos, ou aquele sol no finalzinho da tarde, você vai ter as folhas dela nas bordinhas toda avermelhada. Está vendo a minha? Ela fica num local que bate sombra de manhãzinha. Ela tem essas bordinhas avermelhadas, como vocês podem perceber. Ela fica muito linda. Eu super indico essa planta. Ela fica muito linda. Ela é muito fácil de ser cultivada. E muitas pessoas usam ela como medicamento, como remédio, para curar enfermidades e doenças. Ela é uma planta muito bonita e de fácil cultivo. É uma suculenta muito bonita para você ter na sua casa. E se você gostou dela, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles também conheçam a mãe de milhares. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!